Batalha de youtubers, batalha com o musulmano, gato galáctico, mano versus troblan, geleia, musaça Parabéns maluco, você acabou de desbloquear o cabelo craft Quer jogar com ele? Então baixe agora no primeiro link da descrição O meu jogo, Mussa Humano Salvando as Latifas, é grátis Então se liga, Mussa Humano, na base eu vou encaixando Meu nome é Geleia e o inimigo jogando Tá ligado que o encaixe não é instrumental Um vídeo que eu faço pra todo seu canal Como assim? Olha só, eu vou ter que te explicar Tem que chamar o Geleia pro canal Alavocá Mussa Humano, você pode até ter mais vídeos Mas não adianta nada se agora cê tá esquecido E eu sei mano, que você já é meu fã Tu faz speed flow, eu te mato no speed run É muçulmano, agora vai lembrar que se quiser vencer Vai ter que chamar o Geleia pro canal O poder do lápis, prismágico, cria o universo Imagina se um dia a gente voar bem perto do céu Imagina que alegria, ao desenhar sai do céu O poder do lápis, prismágico, faz todo mundo dar Ele é tão poderoso O mundo vai se transformar O poder do lápis, prismágico Eu me envolto com você pra tudo criar O lápis, prismágico Realiza tudo aqui no pessoal Com a criatividade eu vou Sentir o caminho no meu coração O lápis, prismágico Vou usar a minha imaginação Batalha contra o programa Não é algo viável Se prepara que eu te jogo na prisão E neste ano Não vai ter como sair nem confugir Nessa viagem Ia falar que você me amei Mas ia ser uma trollagem Eu tô insano, não cheguei E já tenho vários fãs Tô crescendo no YouTube Mais rápido que speed run Nem vou deixar pra amanhã Então se prepara, irmão Amanhã é o teu reino Eu sou o meu reino Peraí Eu sou o meu reino Aqui é o meu reino Aqui é o meu reino Eu sou o meu reino Eu sou o meu reino Mas um me chamou de falindo De novo cês tão vendo Porque quando eu convidei Tu venho correndo Todo dia ele posta Mesmo a gameplay O canal é tão repetido Que achei que tava no replay É um jogo que é hypado Não você só lembra Nesses canal é tudo igual Só muda quem tá jogando Eu também faço speed run Na minha rima Isso é visível Porque acabou contigo No menor tempo possível Ele cresceu na idade Mas na mente eu não vi Até hoje usa o pijama do Steve Pra dormir Aqui tu fica brincando Com os blocos o dia inteiro Me reformar minha casa Eu tô precisando de um pedeiro Sua parte eu percebi Um grande defeito É seu próprio advogado Mas rap não faz direito Olha o efeito Que eu causei nessa situação Problems Tu arranja o problema Vai perder e não tem solução Vai se render man Porque eu sou tipo ender man No seu canal tô prende Eu sou do mano Aprende a rimar bem É claro que tu tá crescendo É moneycraft? Isso é normal Mas quero ver tu crescer igual eu Fazendo rima e sendo original Eu é galinha do money Eu sou o lobo da alcatea Eu te ganho sem pateia Que pouca fé Copa tu nunca vai ser com o jaré Igual Robin Rush Igual o forever Hoje cê tá no inferno No meu canal portal do neve Muçulmano sai de perto Senão cê vai sentir dor Na batalha eu te ensino Vou fazendo passo a passo Isso não é speedrun Mas hoje eu sou caçador Na rimou no minecraft Com o meu foot Caça até a morte Não tem sorte da rimar Eu tenho parte Isso vira o meu esporte Hoje você toma um parte Posso te dar uns inscritos Talvez isso te conforte Mas antes baixa a bola E por favor Se comparte Imagina se um dia A gente voar Bem perto do céu Imagina que alegria O que eu desenhar Sair do papel O poder do lápis Cris mágico Faz tudo mudar Ele é tão poderoso O mundo vai se transformar Lápis, Cris mágico Vou pra você Pra eu criar Lápis, Cris mágico É desafio aquilo que eu sonhar Com a minha atividade eu vou seguir o caminho do meu coração Lápis, desmagicou, vou usar a minha imaginação Não quero ser igual ninguém, eu que traço o meu caminho diferente de você Eu tô crescendo sozinho, não vou ter uma solução, então se liga nesse esquema Eu que sou com problemas, eu que vim causa problema Isso não é mais, mas o nível eu mantive Aqui eu sou protagonista, me chama de TV Maile é sobrevivência e sobrevencer Batalhando contra mim, tu não vai sobreviver Eu estudo, faço faculdade, sobra tempo pra jogar E você com 30 anos só pensa em batalhar Cê tomou a poção de invisibilidade Porque eu nunca vendo suas rimas de qualidade Agora só faz desafio de maile, ninguém quer saber Maior desafio da sua vida é tentar me vencer E sempre tu falha, fazer o quê? Eles rimaram pela primeira vez e foram melhor que você Pelo menos a fama eu reconheço Porque a batalha inteira só rimei contra gente que eu nem conheço Vocês não queriam voltar da batalha? Eu fiz melhor dessa vez, eu ganhei de 11 youtubers de uma vez só Ele é tipo Steve, mas isso não me estressa Porque eu nunca estive numa batalha tão fácil como essa Eu rimo a peça, então entenda Igual o Harold Brine, você sabe que rimando é só a lenda Mine é sobrevivência e também sobre mineirar Mas aqui é sobre batalha e você não soube rimar Um advogado que joga mine vai entender Até seu computador processou mais do que você Ele tentou botar um terno pra parecer um doutor Mas com esse paletão você tá mais repos, pastor Ele falou Glória a Deus, a palavra do Mãe Neu Vivo Capítulo 8, versículo 10 Não usarás ponto criativo Toma Toma Toma